Aqui eu acho que o que mais vão como um veículo importante de conexão, é lógico que o consumidor diretamente com o produtor agroecológico é uma super oportunidade, mas ter um serviço que traga isso também para o consumidor é uma super oportunidade. Então a gente entende que para aproximar esse consumidor desse produtor, esse serviço de alimentação, seja ele qual for, seja na área escolar, na área coletiva, comercial, hospital, de a gente estimular essa atitude sustentável, é a sensibilização dentro da cozinha, dentro das cozinhas. Então a gente está lá através de uma aula, uma capacitação, ou mesmo um pegar na mão e fazer junto para que essa cozinha possa ter momentos e situações onde ela vai contribuir para essas atitudes sustentáveis. Então essa cozinha dessa foto, por exemplo, que vocês estão vendo, é uma cozinha de uma área hospitalar, de um serviço hospitalar, que abriu as portas, o coração, eu brinco até, a equipe super parceira desse local, para conhecer e se deparar um pouquinho com os alimentos da biodiversidade, os alimentos orgânicos, agroecológicos, da agricultura familiar, local, dessa região, por exemplo. Então isso é uma super iniciativa que ajuda bastante, quem está lá na prática da cozinha, que às vezes está ali focado na sua rotina, ajuda esse serviço a abrir o seu olhar e falar, nossa posso de repente colocar isso aqui dentro da minha cozinha, vou ter um valor até menor, falando em custo, ou até de produtividade. Então essa é uma das nossas frentes aí que a gente acredita bastante, eu acredito bastante. Outro processo bastante importante que a gente vem estimulando dentro de quem faz a gestão desses serviços de alimentação, muitas vezes é um nutricionista, que está ali com um olhar técnico dentro da cozinha, mas também com um olhar de gestor, de liderança, é trabalhar com que esse grupo possa conhecer ali a ponta desse processo agroalimentar. Então a educação continuada ali no campo, levando esse nutricionista para perto desse grupo, desse produtor, é uma outra forma, uma outra atitude, uma outra iniciativa bem importante e que ajuda também esse gestor, esse nutricionista ou esse administrador a tomar suas decisões ali de introduzir o alimento agroecológico, um alimento orgânico, da biodiversidade local. Então a gente tem feito essa experiência, foi num assentamento aqui na região de Peró, aqui em São Paulo, onde tem diversos agricultores familiares numa região de assentamento bem grande aqui dessa região e eles trabalham aí com diversos produtos, então muitas vezes os próprios serviços de alimentação ali da região acabam não conhecendo esse grupo e essa oportunidade de via de compra dentro da sua própria localização e acaba comprando de um distribuidor, de um CEAS, um CEA GESP, aqui no nosso caso, na nossa região de São Paulo, com um valor aí extremamente, valor não só financeiro, mas nutricional e de qualidade diferente, né? Bom, o que pauta toda essa sensibilização e essa abertura de olhar desse grupo, que é um grupo técnico de nutricionistas, de gestores que estão ali na sua prática da cozinha, já no conforto, vamos dizer assim, do seu processo, já muito bem estabelecido as relações comerciais, já sabe seus fornecedores, já está acostumado, enfim. O que pauta a gente a tirar um pouquinho desse conforto e fazer esses nutricionistas e esses gestores olharem para o lado no quesito de atitudes sustentáveis, principalmente esse conceito de dietas sustentáveis, que é bem interessante dentro do embasamento científico, né? Que é tão importante quando a gente olha mudanças dentro do serviço. Então, as dietas sustentáveis que é pautada aí pela Organização Mundial de Saúde, ela acaba extrapolando um pouco, aliás, extrapolando muito o conceito de uma dieta saudável, que muitas vezes o nutricionista, eu como nutricionista sempre defendi uma dieta saudável, mais alimentos naturais, menos alimentos processados, ultraprocessados, enfim. Esse conceito, ele extrapola o olhar de uma saúde somente para o que eu faço de ingestão, né? Somente para aquele alimento que eu estou ingerindo e amplia para uma saúde não só de quem consome, mas do entorno de quem vende e do planeta. Então, acho que esse conceito de dietas sustentáveis, ele acaba nos ajudando, me ajudando quando eu vou chamar o nutricionista, conversar com o gestor e falar, olha, vamos olhar para esse conceito de dieta sustentável e olhar para a nossa comida que a gente está oferecendo nesse serviço. Então, quantas oportunidades a gente não tem de melhorar? Por exemplo, aqui vocês veem nesse esquema, ele interlaça diversos conceitos. Então, o conceito de saúde, de valor nutricional é super importante e eu sempre defendi como nutricionista isso. Então, ele está ali na questão da segurança alimentar, na questão do bem-estar e saúde, porque o alimento precisa propiciar isso, mas também ele começa ampliando o olhar desse alimento para uma questão sustentável mesmo. Então, olhar para a biodiversidade do seu ambiente, o cultivo de alimentos locais, o uso de alimentos locais, o consumo, isso é extremamente importante. A própria questão da equidade, do comércio justo, o fair trade, que é uma relação que muitas vezes quem está dentro do processo ali, do serviço de alimentação, daquela cozinha que tem a sua prática, acaba que olhando a parte dessa relação de comércio, um viés muito só para a sua gestão financeira, quando a gente precisa olhar essa equidade financeira comercial como um todo. Então, esse esquema, ele acaba ficando até fácil de a gente conversar com um nutricionista ou com um gestor do serviço de alimentação, porque ele acaba ampliando e fazendo a gente olhar para todas essas oportunidades. E é aí que entra todo esse conceito que a gente acaba falando, que é o foco aqui desse encontro, do nosso produtor agroecológico, da agricultura familiar, porque nos obriga, no bom sentido, a olhar para esse grupo e para essa nova forma de compra. Então, esse é um outro esquema que eu gosto bastante de explorar no serviço de alimentação, porque ele acaba sendo uma forma prática de a gente conversar com um gestor ou um nutricionista ali dentro do serviço. Porque, assim, quando a gente fala de atitudes sustentáveis, uma coisa ampla, uma coisa bem geral e, às vezes, até distante. Fala, sustentabilidade é muito distante do meu dia a dia aqui. Então, tá, vamos trazer para o seu dia a dia. Então, olhando a cadeia produtiva agroalimentar, a gente consegue exemplificar para ela, na prática, para ela, ele, eu já achando que a maioria dos nutricionistas que a gente trabalha no serviço é mulher, então a gente acaba tendo esse ato falho. Mas a gente traz para essa pessoa, para esse nutricionista, esse olhar. Então, vamos lá. Dentro do seu serviço de alimentação, a primeira coisa que você faz é comprar ou planejar seu cardápio e comprar o seu produto. Essa é a primeira parte. Então, olhando para essa cadeia produtiva agroalimentar, o que vem primeiro? Vem lá o produtor do seu alimento. Então, vamos olhar para ele, para essa cadeia agroecológica dentro da sua região. Vamos conhecer quais são os grupos que podem te atender, que tipo de alimentos tem ali na sua região que pode te atender. E quando a gente faz isso, a gente exercita isso, a gente sai da zona de conforto de ligar num distribuidor que vai me trazer tudo, sai dessa zona de conforto e acaba descobrindo novos alimentos, saindo na monotonia alimentar, acaba descobrindo oportunidades de melhor custo financeiro para essa comercialização. Então, enfim, abre uma janela de oportunidades. Só nessa primeira cadeia, que é essa que a gente está falando aqui nesse encontro. Passando por essa cadeia, a gente vem para a parte, então, da agroindústria, do processamento ali, além dos produtos in natura, a gente tem alguns produtos dentro do nosso serviço que precisa de um processamento. Então, o que a gente pode olhar para isso? O que a gente estimula? Que os serviços olhem para o seu estoque, para o seu volume de gêneros alimentícios que você tem dentro do seu estoque, e faça uma classificação. O que mais você tem dentro do seu serviço? É ultraprocessado ou é in natura? Às vezes, a gente se depara com um estoque que tem muito mais alimentos ultraprocessados do que in natura. Então, aí já é outra oportunidade de trocar, fazer essa atitude sustentável e trocar o tipo de gênero que você tem para alimentos de verdade, alimentos da agricultura natural, agroecológicos. Então, olha quantas oportunidades a gente vê. E se a gente for passeando por esse caminho, lá na ponta, lá na produção mesmo da cozinha, trabalhar o uso integral desse alimento para diminuir o desperdício, diminuir toda essa questão do desperdício que a gente tem dentro do serviço, trabalhar uma educação alimentar, um ativismo alimentar, passar tudo isso que a gente está fazendo para quem vai consumir, isso é muito importante e acho que é a chave para essa questão. Então, esse é um pouquinho do cenário que a gente trabalha com esse profissional gestor nutricionista. A gente trabalha bastante as hortaliças tradicionais ou as plantas alimentícias não convencionais, que é uma outra forma também de segurança alimentar que a gente consegue trabalhar em determinadas regiões. Então, isso é bastante interessante, tem tido bastante aceitação dos serviços de alimentação, que é um serviço de alimentação escolar, hospitalar ou até mesmo coletivo. Então, eu trouxe alguns exemplos e com referências até, porque isso é bastante importante quando a gente fala, vamos introduzir um alimento novo aqui nesse serviço, olha, tem um produtor aqui que tem bastante arapronobis, vamos comprar dele e colocar isso no cardápio, já dá um medinho assim nas pessoas, mas o que é isso, que alimento é esse, faz mal, pode comer mesmo. Então, já tem bastante estudos científicos trabalhando a informação, não só nutricional e benéfica desses alimentos, como também toda essa questão de técnica dietética, como produzir, mexer com ele dentro da cozinha. A arapronobis já é um alimento mais conhecido, pelo menos aqui no sudeste é bastante conhecido, bastante utilizado, né? E já tem vários estudos trabalhando aí a relação de melhoria na microbiota intestinal, com relação à desnutrição, combate à desnutrição, anemia, enfim, é a minha queridinha, eu adoro, é a que eu mais gosto. Bom, tem outros alimentos que a gente vem trabalhando e inserindo nesses serviços que, às vezes, por exemplo, no norte o jambu não é uma pan, que não é um alimento não convencional, ele faz parte do dia a dia das alimentações aí nessa região do norte, mas tem muitos, muitos restaurantes, por exemplo, que eu conheço, que acaba deixando de colocar esse tipo de alimento, que é local, regional, para trabalhar uma alimentação mais, digamos assim, mais comum, né? Não vou nem dizer normal, porque essa também é. Cambuci é um outro exemplo de alimento que a gente vem fomentando bastante, um alimento da sócia de biodiversidade aqui da Mata Atlântica, então são estímulos que precisam ser feitos e que contribuem bastante para a diminuição também da monotonia alimentar, além de a gente fomentar toda essa relação com o agricultor, com o produtor ali agroecológico. Gosto bastante de falar da biomassa para o grupo do serviço de alimentação, porque é um produto, um alimento extremamente rico, nutricionalmente falando, não só nutricionalmente com relação a fibra, seu amido resistente, que acaba sendo um prebiótico natural, como também para o seu valor, até em relação à gestão de produtividade de outros alimentos dentro da cadeia ali da cozinha. Por exemplo, a gente tem lugares aqui que usam a biomassa de banana verde para melhorar a consistência do feijão, por exemplo. Então, além de eu agregar nutrientes dentro desse feijão, eu vou estar melhorando a produtividade desse grão, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer a coxão, eu uso um pouco desse grão para bater, para dar consistência no todo. Quando eu uso a biomassa, eu não preciso desse esforço e desse desgaste. Então, são medidas que a gente vai tentando colocar na prática das cozinhas que a gente atua. Aqui, daqui para frente, são só exemplos que eu trouxe para vocês. Então, aqui o sal, o sal de ervas, que é super conhecido na gastronomia, ele vem ajudando também a gente a diminuir os alimentos ultraprocessados, de acordo com o nosso guia alimentar, porque a gente acaba reduzindo o uso de temperos industrializados por esse tipo de manobra, por exemplo. A gente tem estimulado bastante o uso integral dos alimentos. Então, esse é um outro exemplo, por exemplo, sal de casca de cebola, a casca que você usaria para poder... Quer dizer, você não usaria, você acaba fazendo o uso dela para usar um tempero. Então, isso é super rico, nutricionalmente falando. Aqui, alguns exemplos de empresas que aqui na nossa região de São Paulo fazem, que é essa aqui, por exemplo, é uma horta comunitária que tem aqui na Faculdade de Medicina da USP. Essa horta, vocês podem ver que ela é feita em galões, justamente porque o lugar não tem uma terra para plantar, mas é super possível você ter uma horta. Então, mesmo que você não tenha uma terra, essa horta aqui é uma horta de punk, ela só tem punk nesse processo. É uma horta que ainda está sendo usada para fins de pesquisa na área da Faculdade de Medicina da USP, mas já tem e participei, tive a honra de participar de um projeto no final do ano passado, a gente já está fazendo uma relação entre a faculdade, essa horta da faculdade, com o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Elas já estão utilizando, dentro da cozinha hospitalar aqui do Hospital das Clínicas, algumas punk e alguns temperos dessa horta. Então, isso é maravilhoso. São oportunidades que a gente vai vendo de trabalhos. Essa é uma horta também aqui no Hospital São Camilo, em Cotia, na região da Grande São Paulo. Acho que eu tinha colocado uma foto maior e deve ter tirado. Tinha uma foto mais ampla, mas é uma horta também de punk, onde participei também desse projeto, foi bem bacana. A gente colocou as punk não só no plantio, dentro da cozinha. Então, foi bem bacana. Estou chegando no fim, vi que já acabou o meu horário aqui, mas já está indo para o fim. Só mais dois exemplos para compartilhar com vocês. Esse exemplo é de um hospital de Jundiaí, uma cozinha hospitalar de Jundiaí, aqui na cidade grande de São Paulo também, que utilizam alimentos da agricultura familiar da região para enriquecer a alimentação dos pacientes. Então, isso já é uma verdade, já é uma prática e tem se estendido aí por vários lugares no Brasil. Tem também o Hospital São Camilo, que eu já compartilhei usando uma punk. vários estudos tentando trabalhar, tirar os alimentos processados e ultraprocessados e trabalhar os alimentos naturais e da agricultura familiar. Então, assim, esse é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo e que a gente acredita, trabalhando sempre com o subsídio científico. Isso é muito importante quando a gente fala de uma alimentação coletiva, de um estímulo a uma alimentação coletiva. Então, estão aqui os materiais todos e peço desculpas de ter passado um minutinho, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Olá, gente. Estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Certo. Obrigada, Verusca, pela sua palavra e sua fala. Ela foi ótima para a gente poder... Passou rápido! Foi! Verdade. Mas a gente ainda vai ter um tempo para as perguntas e comentários, que a gente vai esperar. A gente vai repassar agora para a Apolônia, para que ela possa dar continuidade no nosso webinar de hoje. E ao final da fala de Paulo Mansan, a gente abre para perguntas e comentários. Está certo, gente? Então, agora eu passo a palavra para a Apolônia. Apolônia, por favor. Obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Eu queria parabenizar a Verusca pela fala riquíssima. E eu acho que dá para a gente fazer um contraste na região sudeste e o nordeste. Seria um sonho nosso todas essas panques e esses outros produtos serem inseridos dentro dos programas da agricultura familiar, dentro do PNAE, PAA. Mas, enfim, eu acho que a gente vai ter outros momentos para a gente trocar essas figurinhas e trazer as experiências para o nordeste. Como já fui apresentada, meu nome é Apolônia, sou técnica em agroecologia, atuo na rede de mulheres produtoras do PAGEU, na região nordeste do país, e sou presidente do Conselho de Política para as Mulheres, de Direito para as Mulheres aqui de Afogados, e também sou membro, através da rede de mulheres, da rede PAGEU de Agroecologia, que tem feito um trabalho aqui no território. E só queria só colocar um pouco que a rede de mulheres produtoras do PAGEU é uma associação composta por mulheres que atua em 11 municípios aqui do território. E com uma equipe técnica só de mulheres, 100% de mulheres, que trabalha com agricultoras e artesãs aqui no território. E a gente está articulada com a rede PAGEU de Agroecologia, com a ANA, com a ASA, assim como todas as organizações aqui do território. E eu quero hoje trazer um pouco da experiência, olhando para essa questão da sustentabilidade, da produção de alimentos, e trazer um pouco da experiência da rede PAGEU de Agroecologia, a qual faço parte. Ela é formada por entidades e instituições de assessoria técnica, e também por movimentos sindicais, FETAP, e fóruns de mulheres, CPT. Inclusive, a gente tem a participação aqui no território da Universidade Federal de Pernambuco, Federal não, da Universidade de Pernambuco, do Campo de Serra Talhada, que é a UASTE. E aí, também, a rede PAGEU, ela se constitui em 2018, então é nova, mas tem muita ação junto aos agricultores e agricultoras aqui do território. Nem acionei meu reloginho aqui também. E aí, a gente tem feito um trabalho junto aos municípios, junto com outras instituições, a gente tem tentado estar o mais próximo em meio a essa pandemia dos agricultores e agricultoras, auxiliando mesmo nessa produção, nessa organização produtiva, na comercialização, e tem sido muito difícil, principalmente nesse período onde a gente precisa estar de forma isolada, trabalhando de forma remota, mas a rede, ela tem feito uma ação muito grande aqui no território para que as coisas aconteçam e para que a gente não perca essa articulação com os movimentos, com os grupos e com os agricultores e agricultoras. E uma das ações que a gente conseguiu fazer desde a pandemia, a gente vem trabalhando os processos, se envolvendo nessa questão das políticas, do combate à violação dos direitos das mulheres, da juventude e de outros segmentos, na perspectiva de dar visibilidade à produção desses agricultores e agricultoras. E também a gente pautou temas importantes como a organização, o mapeamento das mulheres pré-candidatas aqui no território, a gente fez um acompanhamento, também fizemos campanha no diálogo do território, de sensibilização na questão do desmatamento e desertificação, é só um panorama do que a rede tem feito aqui no território. E aí nós também temos pautado ações de alusão à Semana do Meio Ambiente, inclusive, e à Semana da Água, inclusive, dia 26, a gente tem uma ação, também uma live, que está falando desse tema importante. E a rede, as organizações, elas têm como princípio as... A agroecologia é... para a produção de alimentos com agricultores e agricultores, através de seus sistemas integrados, né? E a gente tem feito, também, essa... esse diálogo com os agricultores, né? Para que a gente possa, em meio a essa pandemia, trazer a possibilidade da continuidade à produção. a gente sabe que a pandemia, ela deu uma parada com tudo, mas os produtores continuam produzindo, mas o acesso aos mercados, o acesso à produção de alimento para as famílias do campo e da cidade, ele tem sido muito impactado, né? Durante a pandemia, e aí, a gente também tem trabalhado nessa... dentro dos princípios da economia solidária que conecta os agricultores, né? E para algumas organizações como nós somos, organizações feministas, a rede de mulheres produtores é uma organização feminista, né? Tem seus princípios fundamentais, pautar as relações de gênero e a participação das mulheres nas práticas agroecológicas, né? Dando visibilidade ao ser... Dando visibilidade ao trabalho que elas já desempenham há muito tempo, mas que é invisibilizado por elas acharem que o trabalho dela não é um trabalho, né? Mas que é um trabalho, é a fonte de renda principal, né? Que vai para o autoconsumo, que vai para a venda, que vai para as feiras, vem do trabalho das mulheres, né? E aí, a gente vem da visibilidade, né? A esse trabalho que elas desenvolvem nos seus quintais produtivos, né? E contar um pouco, né? Dessa fragilidade durante essa pandemia, né? A gente realizou o ano passado uma pesquisa nos municípios através do curso que a gente participou do Dana, né? E aí, a gente identificou, né? Aqui no território, alguns municípios, os municípios durante a pandemia, eles tiveram as chamadas públicas, as chamadas públicas municipais, que eram o mercado, a via de mercado e comercialização para os agricultores organizados, no fortalecimento da agricultura familiar e no fornecimento desses alimentos, desses produtos da agricultura familiar, nos programas institucionais, e a gente pôde identificar que durante a pandemia, com esse desmonte das políticas, a gente identificou a fragilidade desses programas nos municípios para a inserção dos produtos da agricultura familiar nos kits. então a gente a professora Verusca, a nutricionista Verusca, colocando esse trabalho da inserção de produtos da agricultura familiar nos hospitais, para as escolas, né? E a gente pôde identificar aqui, Verusca, que infelizmente os municípios mesmo recebendo o recurso que ainda é pouco, para o fortalecimento da agricultura familiar, para a inserção desses produtos no PNA e no PAA, nos kits não iam produtos da agricultura familiar, iam produtos industrializados e quando iam? Durante essa paralisação da comunidade escolar. Então, veio a extinção das chamadas públicas e a gente sabe que além das crianças que foram afetadas durante a pandemia, com a paralisação das comunidades escolares, a gente sabe que além delas, as mulheres também foram as mais impactadas com a sobrecarga de trabalho e tudo mais, mas mesmo mais ainda foram afetadas com a insegurança alimentar. e a nossa preocupação durante essa insegurança alimentar, durante essa situação de vulnerabilidade social, socioeconômica, com as famílias do campo e da cidade, a rede tentou, a gente tentou através, depois de uma ação, a gente conseguiu fazer uma campanha de mobilização nos territórios para a gente tratar dessa questão da agroecologia, da soberania e segurança alimentar e nutricional aqui no território e a gente tem feito um esforço de trabalhar com as famílias agricultoras dando visibilidade ao trabalho, dando, dando, priorizando o investimento dentro dos quintais agroecológicos para a produção de alimentos para o alto consumo e para venda do excedente e aí a gente tem feito um trabalho junto com as organizações de fortalecimento das feiras agroecológicas aqui no território, que a gente sabe que durante essa pandemia ela as cidades tiveram que diminuir o número de circulação nas feiras. agroecologia então a gente tem tentado nessa perspectiva de trazer o diálogo com os gestores municipais e aí a gente resolveu a gente através da da ANA uma campanha de mobilização com o tema agroecologia nas eleições a gente conseguiu fazer junto aos municípios que a gente teve alcance de pautar agroecologia nas eleições fazer com que esses candidatos e essas candidatas assinassem esse termo de compromisso para que a gente possa fortalecer a agricultura familiar e fortalecer esses agricultores e fortalecer os programas institucionais e aí fazer com que a população tenha mais acesso a essa política porque a gente entende que comer é um ato político então a gente precisa priorizar e potencializar nos municípios essa e de forma urgente faltar a alimentação como um ato político a gente tem tido aí crianças eu acho que com ai fugiu a palavra agora com desnutrição né com esse desnutrição avançado né uma vez que esses alimentos que o programa tem atendido não tem chegado devidamente e com uma alimentação nutritiva né oriunda da agricultura familiar ou seja essas crianças que dentro da escola muitas vezes era o único alimento do dia que tinha a única refeição do dia que tinha era a alimentação escolar hoje elas não tem né e aí o índice de desnutrição tem aumentado bastante significativamente aqui no território né e aí a gente fez essa campanha essa mobilização de articulação né e agora a gente conseguiu fazer uma reunião com com as autoridades municipais os gestores municipais né para que baseado na lei 17.158 né que foi é instituída a política estadual de agroecologia e produção orgânica né aqui no estado de Pernambuco para que a gente possa pautar né junto aos gestores aqui no território né o fortalecimento da agricultura familiar a criação dos planos municipais de agroecologia né e de produção orgânica para que a gente consiga trazer esse 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 diálogo mais para dentro né e que a gente não fique que a gente não tenha esse diálogo para fora mas que a gente precisa fazer esse diálogo para dentro e a gente identificou que muitos muitos gestores nem sequer sabiam da essência da agroecologia do que ela representa né para a produção de alimentos né do que ela representa para o para o meio ambiente do que ela representa para essas para essas famílias porque a gente é é tem se intensificado nessa nessa busca ativa né de desses produtores que tem potencial para se organizarem e organizarem a sua produção e fornecer esses alimentos para as feiras para as programas institucionais mas ainda tem sido um gargalo porque a gente não tem tido esse interesse né por parte do poder público né dos poderes públicos municipais né de pautar a agroecologia de pautar alimentação nutricional adequada né para que que atenda o campo e a cidade né então o quanto é importante a gente olhar para os quintais agroecológicos né e entender o o que aquele quintal representa para mulheres e homens e de que forma a gente precisa pode pensar em olhar para a segurança alimentar e nutricional também na área urbana e aí eu tenho certeza que Paulo vai trazer elementos né e experiências exitosas de produção orgânica de produção agroecológica na na área urbana e para nós ainda né aqui do Pagéu a produção agroecológica tem se dado muito né tem se dado mais forte no campo mas que a gente tem pautado essa ampliar os espaços de produção né para que a gente possa ter uma alimentação de qualidade para que a gente possa ter acesso né acesso às políticas de alimentação e a gente precisa pensar né também de como produzir é possível produzir em espaço pequeno é possível fazer esse elo entre o campo e a cidade para que que a gente diminua os impactos né da insegurança alimentar e nutricional e da violação dos direitos né que permeiam a o campo nutricional né e eu acho que assim a gente é o que a gente consegue fazer junto aos agricultores né nessa nessa organização produtiva a gente tem feito mas a gente tem tem dialogado né com os municípios e a gente tem tido boas experiências né aqui no território né de dessa do entendimento da importância da da feira agroecológica né a gente tem apenas aqui aqui no município a gente tem apenas 5 7 5 a 7 feiras agroecológicas aqui no nosso campo de atuação né e aí a gente precisa a gente tem se intensificado esse diálogo pra que essa alimentação nutricional adequada chegue a mais pessoas chegue na cidade com preço justo chegue na cidade e que as pessoas né que tem a segurança a insegurança alimentar né e nutricional possa ter essa esse acesso a a essas políticas né e a gente tem tem intensificado esse diálogo junto aos gestores e o desdobramento desse encontro né junto com esses gestores né a gente pauta agroecologia né nos municípios através dos consórcios de prefeitos aqui do território né através do simpajéu e a gente é foi um avanço é tem sido um avanço né no que permeia a alimentação e a sustentabilidade da biodiversidade né e assim um dos são muitos desafios né inclusive é o desafio nosso aqui do território tem sido o acesso às tecnologias de convivência com o semiárido né não tem não a gente não consegue produzir se a gente não tem tecnologias de captação de água se a gente não não tem água para produzir e aí a gente tem feito um esforço na tentativa de minimizar isso né junto aos agricultores e agricultoras né na na confecção na na construção de de tecnologias de pequenas tecnologias né de baixo custo que essas famílias tem um acesso né a gente consegue identificar famílias que nem sequer tem uma cisterna para o consumo humano quanto mais para a produção né então são essas famílias que em meio ao período de seca são as que em meio ao período de seca são as que mais passam fome estando no campo né e aí a gente tem feito esse esforço né nos nossos projetos de 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 construir tecnologias de baixo custo para a produção que é que nós temos como exemplo o reuso de águas cinzas né para a produção de dos sistemas integrados sistemas agroflorestais né e e são poucas as famílias que têm acesso né a essa infra a projetos de infraestrutura de seus quintais né e aí a gente precisa entender que antes da produção para comercialização é importante pensar no autoconsumo no que eu tenho para 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 consumir no como o que é que eu tenho o que é que eu tenho conseguido produzir né e aí a gente precisa fortalecer é os canais de comercialização né a gente precisa fortalecer esse esse elo né entre o produtor e o consumidor e aí a gente precisa criar eu no nosso entendimento a gente precisa criar mecanismo né e aí a gente precisa criar estratégias junto aos gestores né dessa ampliação tanto dos programas mas também da do fortalecimento da produção para o autoconsumo de incentivar principalmente o autoconsumo né porque em meio a pandemia sem auxílio emergencial né a pobreza aumentou e uma dos desafios que esses agricultores tem tido é a falta de assistência técnica né porque o isolamento o distanciamento prejudicou também a produção de alimentos né e aí a gente precisa sensibilizar e eu trago para fechar a minha fala né são provocações é Verusca e Paulo né com relação é dentro dentro dessa dessa desse diálogo com os nutricionistas eu fiquei assim feliz de ouvir Verusca né nesse diálogo com os nutricionistas olhar para o lado olhar para fora da sua da sua né das dietas engessadas né com suplementos e tudo mais mas a gente precisa fazer uma sensibilização né com os nutricionistas para que introduzam na alimentação produtos da agricultura familiar né que introduzam produtos da época né mas que que faça esse diálogo né para que os consumidores conheçam a história né quem vem quem planta quem sabe de onde vem qual a história daquela produção como foi que se deu se quem participou né daquela produção não é só se alimentar não é só matar a fome mas é conhecer a história conhecer o processo de produção para entender né o que você está comendo para entender os benefícios que aquilo que aquilo vão lhe fazer além dos benefícios nutricionais né e fechando eu acho que um dos desafios que a gente tem é de fortalecimento né fortalecimento dos conselhos né que é o que a gente são os espaços de debate são os espaços de construção né para que a gente garanta né essa soberania segurança alimentar e políticas que 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 garantam né que essas pessoas tenham alimentos na sua mesa que tem tal e que tenham formas de produzir condições de produzir em meio a toda essa diversidade que a gente tem enfrentado e tudo isso que a gente tem olhando agora para essa lei que a gente tem aqui no estado a gente tem fortemente dialogado com os municípios né para que a gente fortaleça a agricultura familiar a agroecologia né de condições dessas famílias terem sustentabilidade né e eu acho que que é isso sabe eu tenho certeza que a gente vai vir nos debates mas eu acho que é isso só trazer esse diálogo né do que do que a gente tem vivido aqui no território opa estão me ouvindo então Verusca prazer estar aqui então agradecer também ao convite a Raquel a Polônia e companheira de longa data das andanças aqui no estado com esse maravilhoso trabalho que fazem também aí no PGEU enfim em todo o estado então gente eu sou o Paulo Mansan sou militante do Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra também faço parte da Pastoral da Juventude Rural que inclusive no PGEU tem faz parte lá também com a Polônia com a Rede Agroecológica do PGEU em Igaraci Afogados e aquela região e também faço um doutorado em Agroecologia aqui pela Universidade Federal de Pernambuco sou pré-assentado onde a gente também está fazendo uns processos de transição assentamento em Moreno e um pouco essa pegada um pouco para vocês conhecerem um pouquinho mais povo eu vou fazer para ficar na minha fala aqui vou fazer um misto aqui uns dois videozinhos e partilhar um pouco a necessidade da produção um pouco da nossa compreensão concordando com as duas companheiras que vieram antes da necessidade da produção orgânica da produção de alimentos agroecológicos um pouco para a nossa vida inclusive partilhando assim que o nosso grande desafio é nós conseguirmos produzir em escala produzirmos com equilíbrio termos agroecossistemas sustentáveis e produzindo alimentos para toda a população brasileira e Oxalá ajudando os outros se Raquel estiver aí já pode começar com o videozinho que eu vou fazer o misto dessa fala de produção de alimentos saudáveis e agroecologia eu estou tentando aqui compartilhar a tela para vocês para ver se aparece o vídeo só um instante deixa eu ver qual é quase lá apareceu para vocês agora sim tá com áudio sem áudio bom enquanto vai compartilhando então esse ano a gente teve e aí vou citar que a ASA também enfim afetar as outras organizações nós conseguimos construir alguns processos foi com áudio agora deu vamos vamos dar o teu novo fora Música Música Bom, querida, pode... Então, gente, isso foi um pouco os processos de solidariedade que a gente conseguiu construir um pouco com esse campo, também das organizações do campo e algumas urbanas aqui. E o carro-chefe foram esses processos de doação de alimentos, doação de alimentos saudáveis, vindo do rural e também a construção de hortas. E dentro de todos os processos de solidariedade, a construção de hortas urbanas, hortas agroecológicas no território da cidade, lógico que com toda a sua complexidade e o desafio disso acontecer. Porque, às vezes, se num lote ou numa unidade produtiva não é fácil, né, Apolônia? A gente conseguir manter uma produção e, às vezes, entrando no seio da cidade e tentando... Então, são vários processos. Mas, gente, vou continuar um pouco a fala para depois chegar aí, dizendo que nós estamos passando por algo sem precedentes na nossa história. Nós já vivíamos uma grande crise econômica, uma grande crise social, econômica porque a nossa economia, a nossa vida está muito difícil, entendeu? O salário mínimo, o valor de compra do nosso dinheiro, tudo em bancarrota e quando a gente vai no mercado ou quando a gente compra as coisas subindo estratosfericamente, dois exemplos concretos, agora pode ser a própria gasolina e o gás de cozinha. Aqui em Recife está em torno de R$110,00. Nos últimos 12 meses subiu R$50,00, um pouquinho mais aqui, que eu acho que no interior não deve estar diferente. Ambiental, porque antes de nós chegarmos é isso, era tudo que a gente via na Amazônia, no Pantanal e, mesmo assim, a política do próprio governo, do não cuidado com tudo. E eu podia se botar nesse ambiental e econômica e aí o governo federal, para quem não sabe, cortou praticamente 95% de todas as políticas de desenvolvimento para a agricultura familiar camponesa no Brasil. Zerou os processos de aquisição de terra, não tem mais nenhum programa de desenvolvimento dos assentamentos da reforma agrária, praticamente PRONAF e créditos rurais não existem mais, enfim. Assistência técnica, porque ninguém consegue produzir, ou até consegue produzir, mas para qualificar os processos, mesmo a produção agroecológica, é imprescindível ter algum acompanhamento técnico para a gente conseguir dar saltos. Então, desde a última remessa que saiu foi no primeiro ano do governo Temer, governo Bolsonaro, do Zerado. Então, esses temas são bem importantes, agroecologia, relação rural-urbano e a produção de alimentos. Então, para dizer assim, que se depender do governo federal, nós não teremos nenhuma das três. Mesmo aqui no Estado, concordando com a Polônia, nós tivemos um grande, no Estado de Pernambuco, um grande avanço, que foi essa lei, esse plano de agroecologia do Estado. O problema é que, mesmo tendo uma lei, não tem um centavo, né, a Polônia? Tem alguma orientação, mas é triste. Literalmente, se cria a lei, mas não tem um centavo para os processos de implementação. Então, primeiro, trazer um pouco esse cenário maior aqui. E aí, junto com isso, além dos programas de agroecologia, vamos pegar o mesmo programa de cisterna. Diminuiu 96%, ou seja, praticamente acabou com tudo que existia desse programa de cisterna para convivência do semiárido, tanto da cisterna para beber água como para produção. Então, povo, a primeira coisa é para dizer que a vida no campo, a vida na roça está muito difícil. E esses alimentos que vocês viram na doação, só o MST e as organizações do campo, com ASA, FETAP, nós doamos aqui, em Pernambuco, mais de 500 toneladas de alimento nas periferias urbanas aqui das cidades. E juntos a gente criou, que depois vai ser o segundo videozinho, que a gente está chamando de rede de bancos populares de alimentos, aonde se trabalha com alguma lógica. Primeiro, assim, se busca uma solidariedade endógena na comunidade, tentando resolver entre as pessoas, um, quem pode mais, partilhas, que são valores que a gente perdeu bastante nesses últimos anos. E um segundo é a própria doação dos alimentos externos, porque nós, no início, sim, tinha a intencionalidade de doar, só que, às vezes, chega num bairro, simplesmente abrindo um caminhão, não resolve muito, porque tu não tem critérios de justiça para ver como entregar o que mais precisa. E nesse decorrer do processo, a gente... No decorrer do processo, a gente conseguiu construir o que a gente está chamando dos agentes populares de saúde. Foram no Estado, inclusive no PAGEU também chegou, nós estamos com quase 1.500 que a gente formou junto com a UFPE e com a Fiocruz. E esses agentes, além de dar uma orientação de como lavar a mão, como usar máscara, como isolar, como desaguar um possível paciente para a rede, para o SUS, para o ACS e para o Pochim, para ver para onde é que essa figura vai, eles também conseguem ter um diagnóstico mais claro da situação da comunidade. E a doação de alimento, que antes a gente doava mais solto, agora, quando vai para o banco de alimento, já tem um direcionamento, assim, quem literalmente está passando fome ou quem mais precisa. Então, a gente ainda criou uma lógica dentro... Vou falar agora mais para dentro do MST. Dentro do MST, cada família produz uma partezinha, a princípio, 30, 40 quilos por ano para doar, que aí aparece muito, mas no final das contas vai botar 30, 40 quilos, dá uns 20 pés de macaxeira, mais um pouco de milho. Então, para o camponês não é algo que é tão difícil, né? Então, está se criando essa lógica e daí que sai... E uma parte, a gente também consegue doações urbanas e também se compra uma parte da produção dos camponês por um preço mais acessível para também doar para esses bancos dos alimentos. Então, eu acho que é o nosso grande desafio que nós estamos passando. Agora, literalmente, deu-se uma queda um pouco maior, mas nós ainda estamos chegando nas comunidades. Então, é o nosso jeito de fazer. E anotem, 99% dos recursos cortados, muito dinheiro ainda para o agronegócio e todos esses alimentos doados não saiu um centavo ou ninguém viu caminhões de soja chegando nas capitais para doar soja para o povo ou para doar mesmo dinheiro. Então, a doação dos alimentos é solidariedade entre a classe trabalhadora que está vindo dos trabalhadores do campo, partilhando com os trabalhadores da cidade. Então, bom, todo dinheiro para o agronegócio, tudo o que se tem, mas quem, nesse momento, está se solidarizando é a agricultura familiar camponesa. Então, é um primeiro elemento que eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate. Enfim, eu acho que o nosso... Aí, como a Polônia falou e também a Verusco, o nosso grande desafio é como nós, enfim, pensarmos um pouco todos esses processos de tanto da produção na ponta, que aí não é tão fácil também, assim, quando a gente fala, ah, estou produzindo agroecologicamente. Então, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Tem que tirar tempo, pode ser um pouco... Também demanda um pouco de trabalho, um pouco de atenção, mas é algo que, sem dúvida, é o mais saudável para a família e o mais saudável para a comunidade, o mais saudável e o mais correto também para a própria humanidade. Então, quem produz agroecologicamente, produz vida, produz a reprodução saudável da vida humana. Então, esse é o nosso primeiro. Então, conseguindo garantir um equilíbrio do agroecossistema, sem, tipo, ah, tem que desmatar, tem que detonar tudo. Não, é possível produzir com agroflorestas, é possível fazer uma produção onde se desenvolva floresta e se produza alimento saudável e povo. No final das contas, isso é muito mais barato, porque, normalmente, o que acontece com a produção? Demanda um pouco mais de mão de obra, isso é verdade. Mas o que acontece com a outra produção? Normalmente, tem que trazer os insumos e tem que agregar naquele território muitos materiais externos. Ou seja, às vezes, bota adubo, bota veneno, traz ureia, traz 500 coisas que são caras e a gente fica no controle também das próprias multinacionais. Através das agroflorestas, através da produção agroecológica, é possível fazer uma produção de alimento extremamente saudável com praticamente 90% dos materiais que estão dentro do território, em qualquer bioma que nós tenhamos. Ou seja, vamos pegar em Pernambuco, na zona da mata, que é onde é mais mata atlântica, ou indo para o interior, onde nós temos a nossa caatinga. Então, é possível nós conseguir construir agroflorestas e produzir alimentos saudáveis. E isso sem falar, e aí vem vários outros pressupostos, porque a gente, para produzir alimento, então, se resgata, que aí os movimentos sociais, a ASA, nós temos várias experiências de bancos de sementes. Então, para conseguir ter uma produção agroecológica e o alimento ser saudável, a gente tem que conseguir garantir todo o processo produtivo, acho que como o Verusca falou antes e como a própria Apolônia falou. Então, desde o controle das sementes, então, eu tenho que ter uma semente que esteja no controle dos camponeses e das camponesas, ter uma semente crioula, uma semente que não tenha modificação genética. Então, esse é o primeiro passo. Uma semente que eu não tenha que comprar, que não esteja no controle das multinacionais. Então, é possível com essa semente, depois construindo técnicas agroecológicas e também pensar os processos, que aí são os mais variados possíveis dos alimentos, porque a gente tem que conseguir fazer a produção agroecológica e aí nós temos que pensar as formas de comercialização, porque a vida do camponês, a vida do agricultor familiar do assentado é muito difícil. Então, como a Apolônia falou, para vocês terem uma noção do que aconteceu com o governo daqui, dos outros estados, eu não sei. Tinha várias dezenas de contratos, então, paralisa as aulas e simplesmente o governo, em vez de comprar essa comida dos agricultores, dos camponeses e entregar para as famílias, mas não bloqueou toda a entrega dos alimentos. Então, imagina, um agricultor que tinha se planejado de entregá-las, sei lá, 20 toneladas de macaxeira para a rede escolar. Simplesmente ficou com essas macaxeiras tendo que dar outro fim. Então, foram vários problemas e processos, tanto uma boa parte das prefeituras, sem aulas, bloquearam os contratos e, em especial, o governo do estado, que tem um volume maior. Mas nós temos que pensar e construir esses processos de comercialização com esses circuitos curtos. Então, tem muita terra. Então, o primeiro problema é a terra. Não é possível a gente produzir terra se nós não tivermos terra. E essa terra tem que estar nas mãos dos trabalhadores, dos camponeses. Depois, conseguir ter o controle das sementes em vista de todo esse processo de nós termos uma soberania alimentar que vai nos levar a essa segurança alimentar. Então, a soberania... O que é um país soberano? Um país soberano é aquele que tem autonomia e tem condições de produzir os seus alimentos. Ou seja, toda a cadeia produtiva... Porque, normalmente, às vezes, uma semente que a gente vai numa agropecuária do interior... Podem ler lá nos saquinhos. Quem é dona daquela semente, daquela variação, normalmente, sementes híbridas, é a Bung, é a Monsanto, é a Cargill. E o que nós temos que conseguir fazer é justamente nos libertar. E esse resgate das sementes crioulas, que era o que todo mundo fazia até 30 anos atrás, aí, simplesmente, com a Revolução Verde, entra todo esse pacote e vira nisso. E aí, conseguindo produzir, nós temos que garantir esses circuitos curtos de comercialização, porque também o produto se torna mais barato, são menos energias desprendidas para nós conseguirmos comercializar. E também, nós também temos várias experiências nos mostrando que é possível também fazer um processo de produção em escala, porque uma das críticas que nos fazem, às vezes, é falando, ah, é muito bonito isso aí que vocês falam, mas como é que tu vai produzir para alimentar o povo brasileiro todo? É possível. E um dos exemplos em escala que a gente pode dar é o próprio arroz agroecológico que a gente produz do MST do Rio Grande do Sul, que está chegando agora em quase 28 milhões de quilos de arroz produzidos por ano. Então, não resolve todos os problemas, mas é possível e é uma escala que a gente chega... Então, e essa comercialização das cidades, nós temos que achar as formas. O melhor canal são os processos de... Os melhores canais são os processos de comercialização direta, ou de entrega direta para o consumidor, ou as nossas feiras, as feiras agroecológicas. Aí o PAGE... Todo o estado aqui de Pernambuco tem muitas experiências. O PAGEU tem várias... Várias experiências aqui em Recife. Nós somos a capital com maior quantidade de feiras agroecológicas. E aí eu até ia mostrar antes um videozinho do próprio Sabiá, que é um parceiro nosso, que constrói. E aí, gente, aqui nós estamos construindo, para fechar, e eu trago o último videozinho, nós estamos construindo tanto as hortas urbanas, mas os bancos de hortas urbanas. Aí nós estamos com essa campanha que a gente criou, que chamam Mãos Solidárias, entendeu? Mãos que costuram, que produzem os alimentos, que entregam. aquelas marmitas, 90% elas são entregues, são de produtos da reforma agrária. Nós chegamos quase a... Já estamos chegando a 500 mil marmitas que foram produzidas desde 17 de março do ano passado até agora para a população em situação de rua. Tudo com doações, tanto dos camponeses como da população urbana que se solidarizou. E aí conseguimos uma grande rede que foi juntando mesmo a universidade, Fiocruz, a própria igreja, a arquitetura, foi todo mundo. E para fechar, gente, ainda faltam meus cálculos aqui uns dois, três minutinhos, esse videozinho aí tem um pedaço de como a gente estruturou essa rede de bancos de alimentos. Enfim, a Globo aí é um vídeo da Globo, mas ficou uma boa matéria. Até a Globo agora está tendo umas posturas interessantes em algumas coisas. Raquel, pode botar, por gentileza. Está sem som de novo. Nath? Está sem áudio. Está sem áudio, é? É. Deixa eu só tentar novamente, só um minutinho. Vocês conseguem me ouvir, gente? Porque eu estava com um probleminha aqui no meu fundo. Bem, bem, bem. Está certo. Está com áudio? Está com áudio? Está com áudio. Se puder encher mais a tela. Está com áudio. 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 A rotina desse agricultor é pesada. Ele vive do que consegue plantar. Ele vive do que consegue plantar. Raramente deixa o sítio. E mesmo à distância, seu Waldemar se preocupa com os moradores das periferias das grandes cidades nesses tempos difíceis de pandemia. Gente que ele nem conhece. Eu decidi ajudar porque a gente vê uma crise dessa, tanta da gente precisão e a gente tem aqui. E estamos doando. E a gente sabendo que pode botar mais um prato na mesa daquela pessoa é gratificante. 67 famílias de agricultores familiares desta agrovila em Moreno, região metropolitana do Recife, também se comoveram e passaram a retirar uma parte da produção para doar a quem mais precisa. A Valdilene tem a maior satisfação em colher hortaliças e frutas cultivadas sem agrotóxico para doar. A gente doa o que a gente pode doar, né? Tem copo que doa 50 quilos de macaxeira, o outro doa 10 quilos de macaxeira, o outro bate. E assim a gente vai. É muito bom saber que a gente está podendo ajudar. Nesse momento que a gente está vivendo hoje. O esforço de cada agricultor fortalece uma rede de solidariedade que envolve movimentos sociais, universidades, empresas e voluntários. Eles atuam juntos na campanha Mãos Solidárias Periferia Viva, que encurtou a distância, que separa quem produz alimentos de quem está com dificuldade para colocar comida na mesa. Super necessário a participação da sociedade civil, das organizações sociais, da iniciativa privada, dos movimentos sociais. de forma articulada para combater a fome. É necessário que iniciativas dessa natureza, elas tenham proposição e se materializem de forma permanente. Para que a gente venha a combater, obviamente, a fome e a desigualdade social e econômica que está aí campeando. De pouco em pouco, 500 agricultores de todas as regiões de Pernambuco formaram uma rede de 21 bancos populares de alimentos. São pontos de distribuição nas periferias da região metropolitana do Recife. As famílias das comunidades são cadastradas pelos próprios moradores. No nosso trabalho de mapear essas famílias e percebendo no reciclito a necessidade. Esse alimento está vindo num momento de fome. Nós entendemos de onde vem, qual a importância da reforma agrária, qual a importância da agricultura familiar e que os irmãos do campo que estão produzindo estão usando para nós, para a periferia. Uma vez por semana, as famílias buscam os alimentos no Banco Popular. Esse banco é muito importante porque, nesse período de pandemia, a situação financeira ficou muito difícil. Aqui toda doação é bem-vinda. A Isabel veio buscar os alimentos, mas fez questão de trazer cereais para compartilhar com os vizinhos. Eu ajudo, eu ajudo, né? Porque a gente é uma troca, né? Tanta fartura só foi possível porque as chuvas ajudaram. Essa produção, ela está encontrando um caminho para onde ir, que é exatamente para aqueles que mais precisam, aqueles que passam fome, que não conseguem produzir a sua alimentação. Esse trabalho, nós fazemos o campo. A Seria, com a Arquidação do Recife, o MST, universidades, várias entidades, ONGs, e, basicamente, é esse valor de congregar forças, porque sem as parcerias a gente não consegue andar longe. E, portanto, a beleza desse trabalho é uma responsabilidade histórica em saciar a fome de tantas pessoas, sobretudo aqui na capital. Em pouco mais de um mês, 30 toneladas de alimentos foram distribuídas. A Gilmara vai continuar abastecendo o banco feito de generosidade. E quando eu tiver força e coragem, eu estou participando. É de coração o que eu faço. A Gilmara e outros agricultores mostram nessa reportagem a força da agricultura familiar, de famílias que tiram da terra o sustento e também encontram generosidade para ajudar quem não tem que comer muitas vezes, não tem um alimento em casa. Não, gente, então, só para partilhar, essa foi uma das experiências que a gente teve. E teve, rolou outras, tipo, algumas cozinhas comunitárias, que aí entrou, Verusca, várias nutricionistas também ajudando, como reutilizar vários alimentos, mesmo a macaxeira. A gente, às vezes, a folha e o caule, a gente estava jogando fora na colheira, entendeu? Ah, começam a trazer junto, dá para fazer muita coisa com tudo isso, porque a macaxeira é um dos produtos que a gente mais conseguiu doar nesse ano passado. E aí, gente, é isso. Eu acho que só é possível nós conseguirmos superar esse momento com Lula em 2022. E aí eu encerro aqui, povo. Excelente, Paulo. Muito importante, né? E a gente está divulgando também esse movimento de vocês, né? Que eu acho que ele contribui para essa construção de... Eu acho que de uma base mais fortalecida... Eita, deixa eu abrir minha câmera. Eu abri para poder falar com vocês de melhor, né? É, eu esqueci de abrir a minha conta agora. Para que quando houver uma próxima crise, né? Eu acho que uma crise, uma nova crise do capital, a gente construir, conseguir se reerguer novamente, né? Eu queria também agradecer, né? Antes, Nath, só agradecer a presença de todos vocês aqui, esperando esse momento, essa tarde, né? Para estar aqui com a gente, com alguns alunos de graduação, acredito, de pós-graduação também, enfim, pessoas também de alguns movimentos, acredito. Que a gente sempre tenta divulgar o máximo que a gente consegue em todas as webinars que acontecem aqui. Então, a gente queria agradecer. E a gente tem algumas perguntinhas, como o Nath começou a falar. Queres começar a dizer, Nath? Pode ser. Tem uma... Tem uma para Verusca, que é como se dá essa articulação da gestão com os agricultores. que falassem dessa gestão da unidade de alimentação, né? E aí, tu falar um pouquinho sobre essa parte, Verusca. Ah, legal. Gente, aqui em São Paulo, está caindo o mundo. Então, vai dar uns provões aí. Se fizer um barulho, me perdoe. Mas é muito interessante, porque, como eu falei, normalmente o gestor do serviço de alimentação, que, na maioria das vezes, quem faz esse papel é o nutricionista, não é sempre, mas é na maioria das vezes, o foco, muitas vezes, está ali na rotina, no processo interno. E aí, a visão fica bem fechada. Então, o que a gente tem feito e estimulado, e a receptividade está muito grande em relação a isso, é fazer essa aproximação pura e simplesmente, olha, já pensou em comprar daqui de perto? Já pensou em ali conhecer o movimento, o trabalho daquele grupo ou daquela família? Vamos fazer um teste? Então, a gente já há dois anos vem fazendo um trabalho de sensibilização mesmo. Assim, olha, vamos pensar em comprar de uma forma diferente? A gente trabalha tanto com serviços públicos quanto privados. Eu estimulo bastante, tenho bastante contato, temos um grupo de estudos onde a gente troca ideias, tanto da área pública quanto privada. Então, a gente tem os caminhos. Se é um público, a gente tem caminhos aí de alternativas como o PNAE ou o PAA, como a Polônia comentou. Se é um privado, a gente tem uns caminhos aí de comercialização justa, de um trabalho nesse sentido. Então, o que a gente tem feito e o que acho que funciona muito é assim, começar do, oi, prazer, eu sou um agricultor familiar, oi, prazer, eu sou uma cozinha. Vamos conversar? Às vezes, um produto, dois, três, que vem com muito mais qualidade daquele grupo e isso começa assim, com três produtos. Depois vai vindo, olha, semana que vem tem isso, mês que vem vai ter aquilo. E aí você começa a trabalhar a essência da nutrição dentro da cozinha, que é um planejamento de cardápio sazonal, de acordo com o que a terra te dá e não de acordo com o que eu quero fornecer. Então, a gente vem insulando isso e tem sido um trabalho maravilhoso e super receptivo de ambas as partes. Tanto da nutrição, tem muito um processo de resgate, quando você começa lá na cozinha a falar desses alimentos, desse cultivo, dos agricultores, dos camponeses, que eu achei essa palavra linda que o Paulo colocou aí, começa um resgate muito grande, porque esses cozinheiros, eles falam, nossa, isso eu comia na casa da minha avó, minha avó plantava isso. Então, todo mundo tem o pé na terra, todo mundo tem, quando olha para trás na sua vida, passou por isso e conhece isso. Então, é um resgate mesmo. É lindo quando isso acontece, quando começa essa abertura e aí vai fluindo. E é devagar, não dá para ser assim, olha, num mês o serviço está 100% com a agricultura familiar, não dá para ser assim, é um caminho, é devagar, mas que tem tomado bastante iniciativas interessantes. Estou muito feliz. Excelente, Verusca. Thalita vai complementar uma outra questão sobre a tua palestra também. Pronto, eu vou fazer, tipo, fazer tudo como se fosse um bloco, primeiro, como o Verusca já começou respondendo essa, eu vou fazer mais uma pergunta para a Verusca e mais duas relacionadas às falas de Apolônia e de Paulo, tá bom? Aí, se alguém tiver depois mais perguntas, a gente pode conversar. Aí, a seguinte pergunta para a Verusca, que a gente recebeu, foi se você percebeu algum tipo de estranhamento dos comensais dos serviços de alimentação, da utilização das PANs, se você recebeu algum tipo de informação desse tipo. Aí, com relação aqui à fala de Apolônia, como ela citou a relação do PNAE, e as violações que vocês observaram durante esse período de pandemia, que a gente também observou em outros locais do país, aí uma pergunta que a gente tem aqui é como é que acontece a articulação entre vocês, entre a rede de agricultores e agricultoras e a comunidade escolar, né? Os estudantes, a família, o próprio Caio também, né? E para o Paulo, deixa eu ver, uma pergunta que a gente recebeu foi que, se você conhece algum tipo de experiência de agricultura urbana, que articule, faça algum tipo de articulação com o MST. E eu ainda queria complementar mais uma perguntinha para vocês dois, para saber como foi esse processo da construção da lei, né? Da lei que coloca aí agora no Estado, da gente, né? A política de agroecologia. Se houver algum tipo de participação popular, como foi que aconteceu, né? Pronto. Alguém quer começar? Acho que eu vou falar com a minha uma, e depois já discorre a deles, que eu achei super interessante, depois quero só dar um pitaquinho na escolar. Falar um pouquinho da experiência aqui da nossa região. Mas, com relação às funk, ou às hortaliças tradicionais, que eu tenho gostado mais desse termo, mas que nada mais é do que as funk, né? O que eu tenho percebido é, de novo, um resgate. Então, quando a gente chega no serviço ou no processo de implantação e começa a apresentar essas hortaliças ou essas possibilidades, oportunidades regionais, locais, sempre tem alguém ou alguém, mais de um, que resgata isso na memória afetiva. Fala, nossa, isso é uma funk? Ora, pronomes é uma funk? Nossa, já comecei isso? Ora, pequena. Então, isso acaba caindo mesmo, um possível bloqueio que talvez teria. Então, normalmente, quando a gente pensa numa implantação de alimentos não convencionais, a primeira coisa que a gente faz é essa apresentação, assim como eu falei na agricultura, é oi, prazer, eu sou essa funk, oi, olha, dá para eu comer, me comer desse jeito. E aí, isso vai desbloqueando as pessoas e tendo esse resgate mesmo. Eu sempre tive experiências positivas no sentido de aceitação dos clientes de refeitório, de restaurante e até de paciente. Então, o que eu tenho... Começando pelos cozinheiros, que quando a gente faz as aulas para capacitar aqueles experimentos, falam, nossa, maravilhoso isso. Não quero mais cozinhar sem, sei lá, guasca, por exemplo, que é o picão, que fica uma delícia quando você coloca como tempero. Então, é só... Eu tenho tido muitas experiências boas e, lógico, tem alguns alimentos que, do ponto de vista nutricional, dependendo para onde você está servindo, precisa, sim, ter um cuidado. Por exemplo, a própria guasca, que eu falei que é o picão, ele tem um teor de potássio muito grande. Então, se você serve num hospital que atende, por exemplo, uma população que tem problema renal, é um ponto de atenção. Não dá para... Então, tem algumas coisinhas específicas, mas nada que seja um bloqueio ou uma questão assim. É bem interessante. Muito legal. Pronto. Agora, a Polônia e o Paulo podem... responder as perguntas. Posso ir, a Polônia? Ó, não. Sobre redes que a gente conhece, praticamente em todos os estados, nas capitais, tem alguma forma de... Tipo, aqui nós estamos com a rede de áreas agroecológicas, a rede de áreas agroecológicas urbanas, né? Isso é em parceria. MST, Mão Solidária, Centro Sabiá, enfim, outras entidades que vão se chegando. Isso é dentro das comunidades, aí trabalha basicamente com terrenos baldios. Cito alguns, como o espaço do antigo... do atual nascedor em Peixinhos, que é de Visa Recife e Olinda, que aí é uma grande área que existe, aí começamos lá. uma outra que nós acompanhamos também é a Horta, uma Horta de Brasília Teimosa, das Irmãs do Flau, que aí também trabalha com os projetos sociais dentro do Flau, e algumas outras, Lixão da Moribeca, alguns outros espaços, a gente acha que tem umas 10 pré-inícios de Hortas. E o grande desafio é nós conseguirmos construir esse processo de escala de uma agricultura pode ser verticalizada dentro das casas, janelas, eu acho que essa é uma das coisas que nós temos que conseguir fazer, como é possível produzir seu pezinho de alface, suas cebolinhas, então tudo isso, tipo algumas... uma boa parte da população não tem acesso a um metro de terra quadrado, mas é possível fazer uma produção de hortinhas em vasos, ah, mas a minha alface nunca soma, nunca cresce, porque eu planto ela, ela não sai daquela mudinha lá, ou as coisas que eu planto, aí teria que estudar um pouco, mas pode ser o substrato usado, a quantidade de sol, mas é uma coisa necessária que pode também trazer uma qualidade de vida, e sem falar, né, povo, que tudo está muito caro, e tudo está muito caro, mesmo assim, para quem não tem uma comercialização direta, aqui em Recife já tinha uma pesquisa que as feiras agroecológicas eram mais baratas que os mercados, agora no último período, uma boa parte dos produtos é mais ou menos 50% do valor que estão nos mercados, vou dar um exemplo, 500 gramas de tomatinho cereja no mercado estava no hiper aí R$19, na feirinha R$6, entendeu, então são, está muito aquele mito de que o produto agroecológico é mais caro, é lógico que alguns orgânicos têm todo um processo de beneficiamento, vou dar o nosso exemplo, nós no armazém do campo, aqui, nós temos no armazém do campo um espaço de comercialização de produtos agroecológicos do MST e da agricultura familiar, aqui é um espaço físico que a gente tem em Recife, que aí também rola espaços de leituras, bibliotecas, um espaço também cultural, mas lá, lá é possível nós encontrarmos produtos bem mais, e bem mais baratos do que, e assim, sem dúvida, gente, o que está na prateleira do armazém é muito mais barato do que o orgânico que está na prateleira do mercado, então são, é lógico, quanto com circuitos mais curtos nós construímos, também barateia, porque uma coisa que a gente traz para cá, que também às vezes encarece, é o próprio nosso arroz orgânico, até pelo simbolismo que nós temos em Recife, mesmo trazendo do Rio Grande do Sul é bem mais barato, uns 30% mais barato do que o orgânico que está no, outros orgânicos que estão no, no hiper, aí só para fechar, então, que eu sei, eu sei que Rio Grande do Sul tem experiência, Rio de Janeiro, semana passada eu estava no Rio Grande do Norte, essa história da produção orgânica, tinha alguma, é, uma parceria do MST com uma, com as igrejas anglicanas, todos os quintais das igrejas estavam em torno de quatro, cinco hortas, então tem várias experiências legais, mas eu acho que a agricultura urbana tem, tem muito a contribuir e melhorar com a qualidade de vida, inclusive em geração de renda, porque em qualquer cenário, se nós conseguirmos esses terrenos ou na volta das cidades que o povo produza, vai conseguir vender num circuito curto mais barato para os seus ali na volta e vai conseguir produzir algo de qualidade, então com essa rede de bancos de alimentos é isso que nós estamos tentando fazer, criar esse ponto de conexão também, são 21 locais extremamente entranhados nas periferias do Recife, aonde também agora pode virar uma pequena feira agroecológica, porque povo, só o fato, e aí a Polônia sabe bem aí, de tirar os atravessadores, isso já, o agricultor ganha mais e é mais barato, porque às vezes assim, o atravessador compra no lote ou no assentamento, leva para o Seasa, no Seasa uma outra pessoa vai comprar no Seasa e vai levar para vender no mercado e aí o mercadinho vai revender, então a gente tirando o atravessador são quatro quatro estágios que aí pode inclusive fazer o camponês, o agricultor familiar ganhar mais, mas e ainda ser mais barato que a produção, sem falar que normalmente os atravessadores como que ganhar dinheiro não se preocupam se o produto é agroecológico, se for botado uma tonelada de veneno e é isso aí, então é isso, obrigado pelo convite, gente, não sei se vai ter depois mais um espaço, mas foi um prazer, sendo um prazer estar com vocês aí, grandes aprendizados com a Velusca e com a Polônia, então valeu. Bom, aqui no território, as organizações que fazem parte da rede, as organizações de assessoria técnica, eles têm feito, nós temos feito um diálogo junto aos gestores dos programas institucionais tanto PAA e PNAE e aí a gente vê essa relação dos produtores com esse programa através do CAI, que muitos produtores eles fazem obrigatoriamente, precisam fazer parte desse conselho e aí acompanhar as entregas, o planejamento da produção, o planejamento das entregas, mas isso ainda muito de forma tímida, porque ainda tem essa concentração desse conhecimento, dessas informações, única e exclusivamente para o gestor, quem está ali gerindo o recurso e aí a outra coisa também é que a gente tem feito depois desse curso do Dana e a gente, depois dessa pesquisa, que a gente conseguiu fazer esse diálogo, essa aproximação com gestores e aí quando a gente fala de violação de direitos, direito da alimentação nutricional adequada, os gestores ficam, poxa, peraí, a gente, tem gente sabendo de coisas por aí que a gente não dá mais para esconder, e aí a gente... Meteu medo nos gestores, não foi a pessoa? Meteu medo nos gestores, porque a gente acabou se empoderando sobre o processo e dá para argumentar com os gestores e acompanhar, inclusive a gente que tem uma relação aqui com os municípios, eu mesmo tenho feito esse papel de ligar para a gestora do PNAE, e aí a chamada pública vai acontecer, quem são esses agricultores que estão fazendo parte, né? E aí tem essa pressão, e aí a gente, a rede Pajeú de Agroecologia, ela tomou uma dimensão, um peso que a gente já não fala mais em nome da gente, a gente fala em nome da rede Pajeú de Agroecologia, tem feito essa pesquisa, a gente está acompanhando, a gente está monitorando, e aí se dá através do Conselho, né? Acompanhar o Conselho, o CAE, para que programem essas compras, infelizmente, a gente teve essa mudança de gestão agora nessas últimas eleições, nessa última eleição, que muitos processos pararam, e a gente precisa voltar a fazer esse exercício de monitorar esses gestores. Aqui em Afogados, por exemplo, durante a pandemia, foi um dos municípios que a gente acompanhou, que teve, deu para fazer essa compra da agricultura familiar, entregar para a comunidade escolar, através do PNAE, e o gestor do PAA também, eles fazem uma compra, uma ação integrada, tanto o PAA quanto o PNAE, eles fazem essa ação integrada, então tem essa preocupação, e é uma referência para a gente aqui no território, e aí ele contato que as ordens têm dentro das feiras agroecológicas, nesse novo formato de vendas, que acabou aproximando o produtor, agora há pouco uma produtora que eu sempre compro, e aí já mandou a lista do que você vai precisar para essa semana, então tem sido legal essa relação do produtor com o consumidor, do que está tendo ali naquele momento, da disponibilidade de alimentação, e aí as organizações têm feito esse mapeamento de quem está nas feiras, de quem está nos programas institucionais, para poder a gente tentar ampliar, e aí mesmo com essa lei que a gente tem aqui no Estado, e sem recursos, a gente precisa dialogar com os gestores para que isso aconteça, e que tenha agora nos seus PPAs, é um recurso para a gente trabalhar a agroecologia, então, quando você é com essa implantação da criação dos planos municipais de agroecologia, e prever recursos para trabalhar o plano dentro do município, a gente precisa minimamente garantir recursos para que a gente possa trabalhar, e fazer com que esses agricultores e essas agricultoras também conheçam a lei para poder nos ajudar a exigir, a pautar as questões que permeiam sobre a produção, porque não é só uma produção orgânica, ela é uma produção agroecológica, está para além do orgânico, tem toda uma dinâmica ali no seu quintal agroecológico, a participação das mulheres, a participação da juventude, criar outros mecanismos de comercialização, então, aproximar o poder público dos agricultores, porque ainda tem uma pirâmide enorme para a gente escalar, ou então quer diminuir ou cortar ela, mas a gente tem feito esse esforço no diálogo e a gente espera que com essa proposta da agroecologia nos municípios a gente consiga pautar essa relação e esse fortalecimento dos conselhos, inclusive dos concessos. E quanto à construção da lei, ela foi construída a muitas mãos, não foi um favor que o governo do Estado fez, isso foi uma exigência dos movimentos sociais, das organizações da ASA, que tiveram colocando os anseios de quem está na ponta, as dificuldades e garantir minimamente que a gente consiga, através do sistema agroecológico, produzir alimentos de qualidade e que essas famílias que tenham acesso à alimentação nutricional adequada. Infelizmente, a gente tem aí os desmontos, infelizmente, mesmo com essa lei, a gente vê a fragilidade de todo o sistema que foi construído para que a lei fosse criada e que ela saia de fato do papel e vá para trás. Mas a gente está dando dando os nossos passos, né, Paulo? Continuar na luta. Quem sabe em 2022 a gente não dá um passo maior e avança com tudo de novo. eu queria complementar um aspecto da alimentação escolar do PNAE, né, é só contribuir assim, como eu falei desde o início da minha fala, eu acredito muito nessa sensibilização do nutricionista, das duas pontas, né, falando não do consumidor, mas daquele que está no meio que é o nutricionista que está ali manipulando esse alimento e transformando ele em alimentação de alguma forma. Então, tem algumas experiências que eu tenho conversado com algumas colegas aqui do Rio, São Paulo, até mesmo no Sul, sobre essa questão e essa importância em todos os casos que eu vi de sucesso no sentido nessa pandemia de manter a aquisição dos alimentos da agricultura familiar através do PNAE para entregar para essa família o alimento de verdade e não uma cesta tão horrível como a gente viu em alguns lugares, sempre teve como ator principal a vontade desse agricultor que ela é motivadora, né, e não para e o nutricionista está ali nas duas pontas e que fez isso girar. Então, acho que é muito importante igual a Polônia acabou de falar eu ligo lá para saber cadê a chamada, quem é. Então, assim, acho que a gente não cansar de estar ali cutucando, né, o nutricionista está cutucando para sempre ter esse alimento, né, brigar para ter esse alimento e o agricultor também não se cansar e estar ali próximo desse nutricionista falando da alimentação escolar, por exemplo, do PAA para poder ficar ali se fazendo presente, olha, eu quero vender, eu quero estar aqui, eu quero participar, vamos lá, vamos garantir a entrega desse alimento. Acho que só assim a gente consegue também. Bom, gente, agradecer a todos, né, agradecer por esse momento que a gente teve, né, tão rico essa tarde, mais uma vez agradecer a Paulo pela presença dele, né, Verus, que é a Polônia, que seja o primeiro encontro de vários, quem sabe, né, ao longo desse ano ou seguinte e, assim, eu falando aqui no lugar de nutricionista de formação, também a gente vê a necessidade de ter esse debate, né, logo cedo durante o período da graduação também para que a gente possa se conscientizar se conscientizar, conscientizar, sensibilizar mais pessoas e, enfim, chegar a um nível de conscientização para que eles possam ter em consciência, né, saber que o alimento até chegar para você construir uma dieta que não é nem minha área de atuação, mas eles têm que saber, né, todo esse processo que o alimento leva desde a terra, quais são as questões que estão relacionadas à produção alimentar, tem acesso à terra, a gente tem a reforma agrária, né, no nosso país ou não, então são vários detalhes que eu acho que são importantes aqui que foram trazidos durante essa discussão, a própria articulação entre o campo e a cidade também, né, como é feita, a gente tem aí o exemplo do armazém do campo também, do MST, como um ponto importantíssimo, né, em várias cidades do nosso Brasil, inclusive aqui em Recife, como o Paulo comentou, a gente vê também a articulação e a luta constante dos agricultores, como a Polônia trouxe para a gente, né, e ela também esteve presente num curso que a gente organizou sobre a desigualdade dentro do direito humano à alimentação dentro do PNAE, e a gente também viu que sofreu diversas violações, né, continua sofrendo, muitas famílias sem receber, nunca receberam nem um tipo de cesta básica, algumas receberam só através de alimentos industrializados, outras foram cartão alimentação, enfim, violações de vários tipos, e também o exemplo de Verusca, que colocou aqui como os serviços de alimentação e o papel do nutricionista, né, nessa ponte, que a gente também tem esse fator importantíssimo, dentro dos serviços de alimentação, no meio acadêmico, enfim, até no dia a dia da clínica, em hospitais, etc., na luta diária também, que tem nutricionistas que trabalham, fazem parte de movimentos sociais, então acho que é isso, que a gente possa sempre trazer esses debates, né, para esse espaço aqui acadêmico, e levar para fora também sempre que a gente conseguir, né, sempre trazendo essas perspectivas e olhares diferentes de todos vocês. Então só tenho que agradecer, né, agradecer também a Nath, que ficou nessa parte técnica ajudando bastante a gente aqui, apesar das dificuldades que a gente teve com a plataforma hoje. Acho que foi o bem, né? Foi, foi. Agradecer a todos que estiveram aqui presentes na tarde com a gente também, e eu acho que é isso, gente, é só gratidão mesmo e que a gente possa se ver, continuar na luta também, ainda tem muita luta pela frente, com certeza. Acho que a gente ainda vai organizar um encontro regional, né, Thalita? Isso. Que vai ter essas discussões e para abordar todos juntos. Talvez em um momento seguinte, né, mais para frente, vocês possam retornar aqui com a gente. Isso. Só reforçando, né, eu acho que eu queria aproveitar o momento e também agradecer, né, mas queria também convidar, né, futuramente, Verusca, né, porque a gente está pautando, inclusive, né, um mapeamento mais aprofundado, um novo mapeamento dos produtores, né, e aí a gente vai estar pautando mais aprofundado ainda no nível de exigência mesmo, junto aos gestores, e a gente e...